Alô, então, depois dessa primeira apresentação, eu fiquei dirigindo a ver o que é o outro. O que é o outro? Trata super rádio? Não tem como, né? Aí eu pensei, vamos botar uma aqui a direita, dá uma relaxada. E a minha oculta, tinha um casal muito rico, cujo marido era tremendamente amalentou. Não dava muito tostão para a mulher comprar uma bolsinha nova. O dia sentiu o motor, foi o médico e percebeu que ia para o mulher. Chegou o mulher e falou, você me faz um favor, quando eu morrer, você pega, todo o tempo, nós temos de blocar no caixão. Pode ser? Ela me deu, eu falei, pode, deixa comigo, morreu. Então, no dia do funeral, a mulher chega numa caixa de sapatos e coloca no caixão. E pega no defunto. Aí o homem disse a história, chegou até ela e falou, você é muito boa, não? Como você vai pegar o dinheiro do outro? Com o porto. E ela falou, olha, cara, você não tem medo de sim. E eu tentei pegar o dinheiro e colocar dentro da caixa de sapato. Não compro. O que eu fiz? Tudo puse dentro da minha conta do banco, passei no chefe criminal e coloquei lá dentro. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL